E o irmão dele era o assassino desde pequeno, pelo jeito. Nossa senhora. Começou cedo na profissão. E era legal, tipo, fazer tudo pra comprar as coisas pra ele e tal. E viviam sozinhos os dois. Melhor, tipo, admitindo, ele tava fazendo ainda assim, ela coroa pra caramba. Ah, e dá pra shippar, né? Esse homem é um mentiroso ousado. Ele exagera pra caramba, né? Como ele faria isso aí? O irmão dele é mega forte. É, aí o disfarce é pro ralo. A cara do Yoha foi ótima aqui. A cara do Yoha tá muito boa. Ah, que que rola esse beijo. Pela enrolação e ter fechado nessa cena, dá a impressão de que não vai. Mas tinha que rolar esse beijo. Mas, tipo, é muito raro pausarem na cena do beijo pra ir pro próximo episódio e no próximo episódio acontecer, realmente. Quando pausam assim, quando vai acontecer mesmo, eles metem logo no final do episódio. Acontece o beijo. Tipo, se não vai acontecer o beijo, aí eles enrolam. Fazem essa enrolação pra criar expectativa e acaba não rolando. É uma normal. Muito bom o episódio. A cara da Yoha acordando toda louca. A cara da Yoha. Os olhos tudo virados. É, o próximo episódio vai ser interessante.